É incrível que o mundo, porque isso não é só no Brasil, o mundo celebra um dia para a mentira, celebrar a mentira. Por mais que seja supostamente uma coisa divertida, entre aspas, é curioso que não há dia da verdade, pois a verdade poucos querem enfrentar. Eu gostaria de falar com você hoje sobre isso, sobre a verdade. Uma vez Jesus, no dia da sua crucificação, foi levado até Pôncius Pilatos. E Pilatos fez-lhe uma pergunta, aliás, várias perguntas. Você é rei dos judeus? Você é isso que estão falando de você? E etc. E Jesus, então, respondeu que ele falava para Pilatos, o que ele falava para Pilatos era a verdade. O que ele dizia era a verdade, que o reino dele não era daqui e o testemunho dele era verdadeiro. E ele disse, todo aquele que é da verdade ouve minha voz, Jesus disse para Pilatos. Então Pilatos lhe respondeu com outra pergunta, um pouco irônica, dizendo o que é a verdade, querendo dizer, ninguém pode definir o que é a verdade. A verdade é uma coisa maleável, uma coisa flexível. Hoje, no mundo das celebridades, no mundo dos influenciadores digitais e cultura popular, de forma geral, tornou-se uma expressão bonita dizer minha verdade. Eu vivo a minha verdade, eu estou vivendo a minha verdade. Mas essa é a minha verdade. Você já ouviu alguém falar isso? Você que vê aí os comentários, a vida, segue a vida de alguns nas redes sociais, você com certeza já ouviu falar isso, a minha verdade, como se houvesse a minha, a sua. Na verdade, a verdade é uma só, não é? Há sim diferentes pontos de vista, você pode dizer que você tem um ponto de vista diferente, que você tem uma opinião diferente, mas a verdade é uma só. E Jesus chegou a falar sobre isso também. Ele disse o que é verdade. Ele disse na oração que ele fez ao Pai, em João capítulo 17, versículo 17, ele disse a tua palavra é a verdade. Então nós temos sim um padrão. Em um mundo onde as pessoas mentem, em um mundo onde o governo mente, onde juízes mentem, onde testemunhas mentem sob juramento, nós temos um mundo onde o certo é o errado e o errado é o certo, para onde correremos? A quem voltaremos para saber a verdade? Jesus deu a resposta aqui. Ele falou ao Pai, A tua palavra é a verdade. Então Pilatos estava de frente com a verdade, porque Jesus era a palavra encarnada, e não viu, não enxergou. Sabe por que ele não enxergou? Porque enxergar a verdade para muitos tem um alto preço. Vai custar um alto preço. uma pessoa perguntou, por exemplo, uma pessoa perguntou, por exemplo, para mim recentemente, ela disse, eu acho que o meu marido está me traindo. Eu acho que o meu marido está me traindo. Mas eu não sei o que eu faço, porque eu tenho medo de correr atrás, de investigar e de averiguar e descobrir que de fato ele está me traindo. Olha só. Ela estava se suspeitando que o marido a traia, atrai, mas estava com medo de descobrir que de fato não é uma suspeita, é uma verdade. Por que ela estava com medo de encarar a verdade? Por que ela estava com medo de encarar a verdade? Porque se ela descobrir que de fato o marido a trai, o preço vai ser alto. O preço do confronto, o preço de talvez ouvir da boca dele que ele não a quer mais, o preço de talvez ter de tomar uma decisão que esse casamento acabou, que ela vai deixá-lo, é um preço alto, não é verdade? Então a verdade tem esse efeito sobre nós. Para encará-la, nós temos de estar preparados a pagar o preço do que ela vai trazer como consequências para nós. Então imagine as consequências para Pilatos se ele aceitasse o testemunho de Jesus, se ele aceitasse que tudo que Jesus fez, era e falava, era verdadeiro. Imagine, poderia custar a posição dele de governador, não é verdade? Então, ele com certeza não iria abrir mão daquela posição. Então assim, muitas pessoas preferem a mentira, preferem viver no engano, preferem criar uma ilusão ao redor de si mesmas, preferem não encarar a verdade que elas veem no espelho, que elas enxergam dentro delas mesmas, elas sabem o que está acontecendo, têm consciência plena, mas preferem dizer que não. Então, a pessoa vive numa mentira que ela mesma criou, ela inventou ao seu redor, que é a pior mentira que existe, pior do que você sofrer mentira de alguém que mentiu na sua cara, e tem gente nesse mundo que é melhor do que os melhores atores de Hollywood, no que diz respeito à mentira, são pessoas tão convincentes que elas acreditam nas próprias mentiras, mas pior do que ser alvo de uma mentira que alguém lhe conta com a cara mais lavada, é você mentir para você. É você mentir e dizer que está certo quando você sabe que você está errado. Você sabe, novamente, recorrendo à nossa experiência de tratar com casais, os casais mais difíceis de ajudar não são aqueles que passaram por traição, agressão, o problema de casamento não é o verdadeiro problema dos casais, porque os casais mais difíceis de ajudar são aqueles que estão ali diante de nós, Cristiane e eu, ouvindo o marido, ouvindo a esposa, e ambos, ou um, são incapazes de dizer eu errei. Incapazes de dizer é verdade, eu sou um péssimo marido, é verdade, eu sou uma péssima esposa, é verdade, eu não tenho caráter, é verdade, eu estou com mágoa, eu não quero perdoar, eu quero punir, eu sou mal, eu sou vingativo, eu sou maliciosa, eu sou vingativo, eu quero punir, eu tenho um problema, eu tenho um trauma, eu tenho uma insegurança. Isso é o mais difícil. É a pessoa reconhecer a verdade sobre ela. Muitas vezes nós passamos uma hora, duas horas em frente a um casal ouvindo mentiras, ouvindo acusações, que poderia, o problema deles poderia ser resolvido em um minuto. se eles tão somente dissessem, olha, a verdade é que eu sou uma pessoa problemática, difícil, orgulhosa, eu tenho um vício, eu tenho mágoa, eu tenho um trauma e eu preciso de ajuda, por favor, o que vocês me dizem, o que vocês recomendam que eu tenho que fazer, me diga que eu vou sair daqui e vou fazer imediatamente. Não demora um minuto para falar isso. E se eles tão somente falassem isso, seria tão mais fácil, tão mais simples. Isso não é só no casamento, não. Isso é em tudo na vida. Se você tão somente se humilhar diante de Deus, se humilhar diante do Pai, que é a verdade, e disser para Ele, Pai, a verdade é que eu sou isso, 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 e falar as suas vergonhas, tirar a roupa suja para fora e dizer é isso aqui que eu sou, meu Pai. Agora, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor diz que eu tenho que fazer? Me diga que eu vou obedecer. O que o Senhor quer? se a pessoa fizer isso, como Paulo, né? Sabe por que a conversão de Paulo foi rápida? O perseguidor, Saulo, que se tornou o grande apóstolo Paulo? Se você for lá e ler a história em Atos, capítulo 9, você vai ver que quando Paulo caiu do cavalo e ouviu a voz do Senhor Jesus, deu de cara com a verdade, ficou cego, sabe quais foram as palavras dele? Ele disse para Jesus assim, o que o Senhor quer que eu faça? O problema é que a maioria das pessoas tem na ponta da língua o que elas querem que Deus faça por elas. Eu quero que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo, que o Senhor me dê isso, que o Senhor me ajude, que o Senhor me abra a porta, que o Senhor me dê aquilo, que o Senhor me faça aquilo, que o Senhor me faça isso. Elas têm na ponta da língua o que elas querem que Deus faça por elas. Mas elas não querem ouvir o que Deus quer que elas façam. Elas não querem essa verdade. Não têm disposição para obedecer. E por isso a vida delas continua sendo uma mentira, uma farsa. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!